Musa do Busão é o novo reality do Grupo Norte de Comunicação que vai movimentar a cidade. Aqui na TV Norte Amazonas nós vamos mostrar as mais belas mulheres do nosso transporte coletivo. É uma mistura de beleza, diversão e entretenimento. E quem vai comandar esse busão são os apresentadores Nanda Beltrão e Fábio Henrique, o Fabinho. A gente vai trazer muita polêmica, muitas brincadeiras, muitas palhaçadas, né? Porque quando se fala de Fabinho, se fala de palhaçada, né, mano? As pessoas também não me respeitam, mas tudo bem, tudo bem. Eu tô aqui que é pra fazer as pessoas de casa serem felizes, né? O mundo precisa de felicidade e de alegria, então eu tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar. Porque, olha, esse reality vai parar Manaus, eu tenho certeza. Como diz já na chamada, tá rodando Manaus, vai rodar. Mano, esse reality vai dar o que falar, vai parar Manaus, vai parar Manaus. Vai ser babado, confusão e gritaria. E vocês não podem ficar de fora, viu? Inclusive, tem duas musas, né? Eu sou a primeira musa do busão, o Fabinho já é a musa plus size. Então, vocês já sabem como é que vai ser. Foco nas musas, porque senão vocês vão virar, ó, 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 foca, viu? O projeto é feito em parceria do Grupo Norte de Comunicação com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran. As musas do busão foram selecionadas pelas empresas de frota de ônibus aqui da capital. Foram escolhidas a dedo, nos ônibus mesmo, nos terminais. E aí cada empresa usou os seus próprios critérios para selecioná-las, né? E todas são muito bonitas. Eu já consegui falar com elas todas, já começou algumas gravações. Posso garantir que são concorrentes de peso. A gente está avaliando principalmente carisma, personalidade e desenvoltura nas provas que vão ter na musa do busão. Guerreiras empáticas e empoderadas. As sete amazonenses representantes das empresas de ônibus de transporte coletivo de Manaus vão entrar em uma disputa pra lá de divertida. E os nossos telespectadores já estão ansiosos. Ah, com certeza uma mulher linda, né? A gente vê muito no ônibus, né? Muita e educada também, com certeza a gente encontra bastante. Mulheres que mostram a realidade mesmo, que tem que estar no ônibus, tem que estar suada mesmo. Mas continua sendo bonita, pegando sol, com suor na cara, tá bonita do mesmo jeito. Você acha que vai ter muita treta nesse reality? Eu acho que vai, porque com certeza mulher briga de qualquer coisa, qualquer coisinha eu tô brigando, então vai ter muita briga, com certeza. Ansiosa pra estreia? Ansiosa. As meninas vão passar por cinco episódios até chegarem à tão sonhada final. O primeiro episódio é de apresentação das candidatas. Os demais já começam com as provas e as eliminações. A diretora de projetos, Rúbia Brinjel, fala sobre o processo de criação. Criar um projeto voltado para o público do Amazonas, criado e vivido por amazonenses. Essas mulheres que trabalham, que cuidam das suas casas, têm seus filhos, então é um projeto para o público do Amazonas, com pessoas do Amazonas. Junto com a Musa do Busão, teremos o programa Fofoca da Musa, na Rádio Mais Brasil, News Manaus 95.1, que também será apresentado pela dupla Fábio Henrique e Nanda Beltrão. Todos os dias eles vão conversar com as candidatas que foram eliminadas e também terão convidados especiais, contando as aventuras e perrengues no transporte público. O Fofoca da Musa vai levar muita diversão e, olha, tirar muitas risadas dos ouvintes, de segunda a sexta-feira. O reality Musa do Busão estreia no dia 23 desse mês de agosto e vai ao ar todas as terças-feiras dentro do programa agora, a partir das 11 da manhã, aqui na tela da TV Norte SBT Amazonas. E também aos sábados, programa ao vivo a partir das 11h30 da manhã. É claro que nós já estamos te esperando por aqui para trazer muita diversão.